Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo no Ministério da Educação a entrevista coletiva do ministro Aloísio Mercadante. Vamos acompanhar. 2015, 1.740.000, 69% são bolsas integrais, 86% cursos presenciais, 74% curso noturno e 52% estudantes negros. Bom, este ano nós tivemos 1.599.808 inscritos, portanto, um número superior ao ano passado. As bolsas ofertadas, vocês já tinham a informação, 203.602 cursos, 30.931 cursos foram ofertados. Instituições, 1.069. Então, o total de inscritos do ProUni este ano foi 1.599.808 inscritos. Bom, inscrições, como podem, eles podem se inscrever em até dois cursos, 3.108.422 inscrições. Quando a gente olha o número de bolsas e inscrições, vocês verifiquem ali que tivemos 203.602 bolsas, como nós dissemos, 3.108.422 inscrições, 15,3 candidatos por bolsa, ligeiramente superior ao ano passado. Ligeiramente superior, maior concorrência por bolsa ofertada. Perfil dos inscritos, a monótona situação que as mulheres cada vez crescem mais em todas as dimensões da educação brasileira, 59,5% são sexo feminino e 40,5% sexo masculino. Quando a gente olha por faixa etária, nós temos 65% até 22 anos, ou seja, de 17 a 22 anos, que é o nosso público-alvo para a educação superior, que é a meta do PNE, aumentarmos a presença dos jovens de 17 a 22 anos. Então, 65% dos inscritos estão exatamente nessa faixa etária, que é a faixa que nós temos aí. Ah, eu não disse, mas temos aqui uma informação também. Inscritos, pessoas com deficiência, 12.834. 12.834 pessoas com deficiência se inscreveram também no ProUni. Quando a gente olha para a unidade de federação, São Paulo, logo a seguir Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Ceará e linhas gerais, segue o peso relativo da população nos estados, mas é evidente que há sempre uma presença maior, onde existe mais presença de instituições de ensino particular, porque o ProUni é uma bolsa para instituições particulares. Então, a região sudeste tem, nesse sentido, uma presença maior, é onde tem uma renda per capita melhor, é onde há mais oferta de vagas em instituições. Bom, inscrições por cursos, as dez maiores. Em primeiro lugar foram as engenharias, 348.918, depois administração, depois direito, pedagogia, educação física, enfermagem, ciências contábeis, psicologia, fisioterapia e serviço social. Essa é a ordem de inscrições. O curso mais disputado são as engenharias. O que é positivo, houve uma mudança histórica. Era sempre administração e direito, agora são as engenharias em primeiro lugar. Quando a gente olha a ampla concorrência e cotas, as inscrições, 1.899.914, ampla concorrência e cotas, 1.208.508 inscritos, inscrições. Essa tabela é bem interessante, porque vocês vejam que a nota de corte está bem alta. Vocês vejam os custos mais concorridos, são os custos de medicina, e a menor nota de corte para Bolsas ProUni Medicina é 778,4 pontos. Bem alta a concorrência, muito forte. Então, você tem fortaleza, medicina, ampla concorrência, mesmo cotas, você vê que são notas elevadas. A maior é 791,66, a menor é 778,40. Ou seja, os 10 cursos mais disputados continuam sendo medicina e a nota de corte é bastante elevada. Depois, temos ainda alguns cursos, matemática, química, física, ciência, biológica, pedagogia e letras, por lado de prioridade. Vocês vejam todas aí com uma nota de corte bastante significativa. Para vocês terem uma ideia aí de como é que foi a concorrência. Agora, era importante que vocês puderem, essa última lâmina, para os alunos não perderem o prazo de comprovação de informações. Então, o resultado da primeira chamada, 25 de janeiro, a comprovação das informações que estão no edital do ProUni, renda, enfim, nota do Enem, essas informações, certificado e conclusão do ensino médio, eles têm que dar uma série de informações complementares, vai de 25 de janeiro a 1 de fevereiro. Quem não apresentar as informações exigidas, perde a vaga na inscrição, dará lugar a outro. Como a concorrência é muito grande, nós temos quase 1 milhão e 600 mil inscritos, para 203 mil vagas, quem não oferecer todas as informações necessárias, perde a vaga a partir do dia 1 de fevereiro. Aí vai vir a segunda chamada, 12 de fevereiro, comprovação das informações de 12 a 18 de fevereiro. E depois, prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera, de 26 a 29 de fevereiro. Então, quem quiser entrar na lista de espera, ainda pode, até final de fevereiro, nós teremos aí possibilidade de acesso ao ProUni, até o início de março, para comprovar as informações. Então, esse calendário é bem importante, para eles estarem muito atentos aí, às vezes a pessoa foi bem, tem uma nota ótima no Enem, se inscreveu, ficou muito feliz que conseguiu a inscrição, está dentro da nota de corte e vai comemorar, entrega os documentos e perde a vaga. Então, atenção aos jovens e boa sorte. Quem não entrou no ProUni, mesmo que ainda pleiteie uma vaga, pode agora disputar o FIES. Vamos lá? Podemos ir para o FIES? Então, para vocês terem um balanço deste ano, nós tivemos 228.071 inscrições no SISU, vagas no SISU, ProUni 203.602, FIES deste primeiro semestre, 250.279 bolsas do FIES serão oferecidas. Para 1.337 instituições, 25.323 cursos. Então, o FIES está sendo oferecido em 1.337 instituições, 25.323 cursos. É uma oferta bastante ampla. Com isso, nós estamos, o Estado brasileiro está contribuindo para o acesso e permanência de 681.952 estudantes universitários neste primeiro semestre. É um esforço incrível e tem permitido mudar a história da educação superior no Brasil. Quando a gente olha por regiões, repete um pouco o que eu disse em relação ao ProUni, porque são instituições particulares. Então, a densidade demográfica e oferta de curso. 103.258 vagas, 41% no Sudeste, 72.667, 29% no Nordeste, 29.697 vagas no Sul, 12%, 23.817 vagas no Norte, 10%, Centro-Oeste, 20.840, 8%. Total, 250.279 vagas, são as vagas ofertantes Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 47% das vagas. Você tem por unidade da federação, repete aquele padrão que nós já mencionamos, basicamente o peso demográfico, mas a presença da rede ofertante para todas as 250.279 vagas. Aí, por áreas, engenharias, 34.557 vagas ofertadas, formação de professores, 47.115, saúde, 76.092, e as demais áreas, 92.515. Ou seja, 63% da oferta de vagas são nas áreas prioritárias engenharias, formação de professores de saúde. Não é mais como era antes, a instituição oferece o que ela tem hoje que oferecer prioritariamente nas vagas estratégicas para o país, que são as engenharias, formação de professores de saúde. E dá 63% de todas as vagas que serão ofertadas. Quando a gente olha a área de saúde, primeiro vem enfermagem, depois psicologia, fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia, medicina, veterinária e medicina. Medicina, esse ano, com 1.912 vagas, somando o SISU, ProUnifiez, nós tivemos um aumento significativo, já estamos com 7.252 vagas. Aquele nosso edital ainda está no TCU, de medicina, se tivesse sido aprovado a tempo, o ano passado, mas o TCU ainda não se pronunciou, não foi possível ofertar no semestre passado, esperamos o mais breve possível conseguir viabilizar. Mas houve um aumento, depois, mais médicos, importante na oferta de vagas de medicina. Então, a saúde está muito bem contemplada este ano no nosso FIES. Eu acho essa tabela aqui fundamental de entender o que é o novo FIES. O novo FIES, primeiro, desenha áreas prioritárias. Não havia isso. E, segundo, nós queremos mais bolsa nos custos de mais qualidade. Então, a nota 3, que tinha mais da metade das bolsas em 2014, 51,9%, caiu para 34,6%. A nota 4, que tinha 39,9%, subiu para 48,5%. E a nota 5, que só tinha 8,1% dos cursos com bolsa, subiu para 16,9%, dobrou. Mais que dobrou. Então, a prioridade hoje são os cursos nota 4 e nota 5. houve nota 4 e nota 5, que eram 48% das bolsas. Hoje, é 65,4%. Então, o que é o novo FIES? Prioridade de cursos e mais oferta nos cursos mais bem avaliados da rede. Então, nós fizemos uma inflexão muito importante. As bolsas do FIES vão para os melhores cursos e para as áreas prioritárias para o desenvolvimento do país. Engenharia, saúde e formação de professores. Então, vocês vejam, nota 4 e 5. E as engenharias, 67,6%. Formação de professores, 54,6%. Saúde, 64,7%. As demais áreas, 70,6%. Então, houve uma melhora significativa. Queria ainda só destacar para vocês que no FIES a renda dos estudantes é até 2,5% o salário mínimo. Segundo, ele tem que ter participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010. Em nota mínima, 450 pontos. Ele não pode tirar zero na redação. É a nota de corte que vai valer. Seguramente, será mais de 450 pontos. O estudante só pode escolher um curso. A partir do segundo dia, nós começamos a dar nota de corte para cada curso para ele montar a estratégia a exemplo do SISU, que ele já conhece, e do ProUni. Ele pode alterar quantas vezes quiser durante o período de inscrição. O único critério de classificação é a nota do Enem. E não está permitido acesso à Bolsa do FIES este ano para estudantes que já tenham concluído o ensino superior. E os que não tenham concluído. Ou seja, quem não concluiu não pode, evidentemente, ter porque não pode cursar a universidade. E quem já é formado não pode, porque tem que dar lugar para alguém que ainda não tem uma graduação. Está certo? Quem já tem uma graduação, já está formado, já tem um diploma, se quiser estudar, não vai ocupar a vaga de um que ainda está tentando ter a sua primeira graduação. Outro elemento importante é que tem que dar um desconto de 5% na parcela do FIES para o estudante. Quer dizer, as instituições dão o desconto da tabela dele, do preço do curso, de 5%. Então, para o FIES, a partir de agora, é mais barato do que era antes. E é importante isso também, porque é uma Bolsa subsidiada e é uma forma de proteger os estudantes que vão acessá-la. Então, era isso que nós tínhamos a dizer. Algum esclarecimento? É, terminando a coletiva, às 17 horas, o sistema entra no ar, entra em seguida. Boa tarde. Essa seria a primeira pergunta. O sistema vai estar aberto para as inscrições a partir de que horas? A partir das 17 horas. Assim que terminar a coletiva, 17 horas, em torno de 17. A princípio está marcado para 17. Terminou aqui, é que vocês podem fazer alguma pergunta que eu tenha que rever a estratégia. mas acho pouco provável. Nós estamos bem sólidos. Nós temos história, funciona, o sistema é estável. Mostramos isso no Sisu, no ProUni, mostraríamos no Fies. Então, às 17 horas, o sistema está aberto. Uma segunda dúvida. O aluno tem até três vezes o tempo de duração do curso para pagar o financiamento, é isso? Exatamente. E uma outra dúvida. Em relação ao número de inscritos, o senhor tem a quantidade de inscritos no ano passado? Eu mando isso para você. Eu mando para você. A Luísa, você cobra da Luísa da Mela, dá para você em seguida, tá? Como é teu nome? Murilo. Murilo da Globo News. Globo News, tá? Ela te dá antes de você ir para o ar. E mais uma dúvida. O senhor acredita que, por conta da taxa de juros elevada, cai o número de inscritos agora para esse ano? Eu não vou fazer nenhuma avaliação, vamos aguardar o resultado. Em geral, nós temos tido um pequeno acréscimo dos inscritos, tanto no Sisu quanto no ProUni. Como é uma taxa de juros subsidiada e tem um prazo de carência, um prazo prolongado de pagamento, eu acho que continua sendo uma grande procura pelo Fies. Acho que é uma forma que ajuda. O que tem agora é o seguinte, a renda é bem mais baixa. Então, tem um recorte de renda, porque antes era vinte de salário mínimo, agora é dois e meio, tá certo? Realmente, para quem mais precisa. Mas é um financiamento subsidiado. A taxa de juros é subsidiada. E mais uma dúvida. Em relação à Operação Zelotes, ministro, o senhor pode adiantar para a gente qual vai ser o seu depoimento? O senhor vai dizer que é... Nada a esclarecer. Eu não recebi nenhuma notificação, mas eu pedi para os advogados irem lá e ver do que se tratava. O cidadão que pediu lá como testemunha solicitou, acho que, 90 nomes, o juiz deferiu alguns. A justificativa, para colocar o meu nome, é que eu teria participado da comissão da medida provisória. É só olhar os anais do Senado Federal, a informação pública, a comissão nunca se instalou. Não teve comissão, não teve discussão, não teve votação na comissão. Eu não relatei a matéria, nunca discuti, e no dia da votação eu sequer estava no plenário como consta nos anais do Senado. Então, a minha resposta é muito simples, jamais tratei desse assunto e está lá registrado nos anais do Senado Federal essa medida provisória. Bastaria ter tido, mínimo, uma olhada para... para verificar que não tinha razão de ser. Ministro Mariana, da Agência Brasil, acho que algumas questões já foram esclarecidas aqui com o Murilo. Só para entender essa questão da prova do Enem, vale desde 2010. Aí, como é que funciona isso? O estudante, ele pode colocar todas as provas e vale a melhor nota? Não, ele escolhe a melhor nota dele. A ele mesmo? É ele que escolhe. Ele pega a melhor nota que ele tirou e coloca a melhor nota e é com isso que ele vai disputar a vaga. Vale a melhor nota de qualquer dos anos de 2010 para cá. Renata, o Globo. Ministro, como é que o senhor avalia? Apesar de os cursos com o conceito 4 e 5 terem aumentado, no geral, houve uma queda de 2015 para 2016 no caso do conceito nota 5, de 19,7 para 16,9, de 2015 para 2016. Tem algum motivo para isso ter ocorrido? E eu queria saber também qual o número de... Na verdade, qual o orçamento do Fies para esse ano? O que o MEC já tem assegurado para garantir o Fies em 2016? O MEC tem assegurado os recursos correspondentes no primeiro semestre a essas bolsas. No segundo semestre, nós vamos discutir lá no segundo semestre. Está certo? O orçamento para essas bolsas está assegurado, evidentemente, por isso que nós estamos ofertando. Segundo, houve um aumento significativo de notas 4 e 5. Só lembrando que em 2014 era 8,1, foi para 16,9. Uma pequena inflexão na nota 5, mas um aumento substancial de 10 pontos percentuais na nota 4 e uma queda na nota 3. Portanto, o sistema todo se moveu em direção à qualidade. E esse é o esforço que nós estamos fazendo. Agora, a instituição tem que ofertar entre nota 4 e nota 5. A oferta é dela. Então, nós, dentro dessa regra, ela pode fazer oferta. Mas há um crescimento muito substancial do 4 e 5, que eram 48% da oferta, hoje são 65,4%. Uma mudança significativa em direção à qualidade. Sim, a que eu perguntava para o senhor especificamente sobre a nota 5, quando a gente pega 2015 e 2016. 2015, a gente tem 19,79%. E 2016, 16,9%. a opção foi aumentar os custos de nota 4 e uma pequena inflexão na nota 5. Mas uma redução expressiva na nota 3, que caiu de 41% para 34%. Boa tarde, ministro. Luísa do Estadão. O senhor falou que foi uma mudança histórica a questão das engenharias aparecerem em primeiro lugar. Foi a primeira vez que as engenharias ficaram no pódio do... Do FIES? Não, no ProUni. Foi lá no início. Ah, no ProUni? É. O que nós tivemos é o seguinte, quando a gente olha, a gente tem que olhar a tendência geral. Eu não sei se é a primeira vez, mas se a gente olhar no passado recente, período de recessão, hiperinflação, as engenharias estavam lá embaixo. Não havia demanda quase por engenharia. A grande disputa era principalmente direito e com dificuldade depois de certificação no exame da OAB e administração. O que houve, à medida que o país melhorou a situação econômica, retomou o crescimento, etc., a demanda por engenharia cresceu muito e a oferta de vagas também. O que é muito positivo do ponto de vista da formação, porque nós estamos nos alinhando com o que é o padrão internacional. A nossa maior dificuldade continua sendo ciências da natureza, especialmente física e química, nessa ordem. Nós temos que ter uma política específica para física e química, matemática também, mas principalmente física e química. É o grande desafio histórico que nós temos para aumentar a oferta e a presença. O MEC está estudando com profundidade isso para ver como é que a gente estimula a física e a química. Continua muito baixa a matrícula. Ministro, e a outra questão é a seguinte, apesar de a gente ver uma sequência de crescimento no número de inscritos, no número de interessados no FIES, houve ano a ano uma queda de novas bolsas ofertadas. Queria saber do senhor a que isso se deve, a redução de orçamento, porque de 2014, que tinha mais de 700 mil vagas, hoje a gente viu aí 250 mil. Então, queria entender um pouquinho o porquê dessa redução. O MEC está um pouquinho acima de 2015. Foi o que nós dissemos que nós íamos assegurar o mesmo padrão de 2015 que está sendo assegurado. Não, não, nós estamos falando do primeiro semestre. 2015 foram 311 mil, se nós considerarmos o segundo semestre. Nós teremos oferta no segundo semestre. Estou dizendo que no primeiro semestre a nossa oferta está superior a 2015. Agora, houve uma reestruturação do FIES, não apenas por razões, mas também por elas, de natureza orçamentária e fiscal, todos sabem das dificuldades fiscais do país, mas, sobretudo, mudou a qualidade do FIES. Primeiro, a inscrição não é mais na instituição, é um portal público único. Segundo, tem prioridade para os cursos, são os cursos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil, especialmente em engenharia, saúde e formação de professores. São as três áreas prioritárias. Vocês viram que a ampla maioria das bolsas vão para essas três áreas. Terceiro, as instituições tiveram que aumentar fortemente a oferta de vagas nos melhores cursos, nota 5 e nota 4. 65% vai para a nota 5 e nota 4, quando era menos da metade até 2014. Por que isso? Porque esses cursos de melhor qualidade tem mais gente disputando e disposto a pagar. Mas nós queremos que os alunos de baixa renda tenham a possibilidade de estudar nos melhores cursos. Então, o estímulo do MEC são os cursos de melhor qualidade. Depois, há um desconto de pelo menos 5% em relação ao preço ofertado para o mesmo curso para os demais estudantes, porque nós estamos subsidiando. aumentamos o prazo, equacionamos melhor o prazo de pagamento e tivemos um pequeno ajuste na taxa injusta porque toda a economia teve, mas continua sendo subsidiado uma excelente opção. Então, acho que nós fizemos uma mudança para melhor, ajustamos a política pública. Tá, ministro, as duas últimas perguntas. Tem alguma previsão de quantas bolsas devem ser ofertadas para o segundo semestre? Uma estimativa? Eu sei que vai estar aqui no dia e eu vou dar para você. Ok, ótimo. E a segunda é se tem alguma preocupação depois daquele relatório da CGU, alguma preocupação em relação à inadimplência, o que medidas o MEC está tomando em relação a isso? A inadimplência no relatório para o novo FIES é de 3,4%. Portanto, é menor que qualquer outro financiamento da economia. Então, você não pode pegar o FIES que existia historicamente antes de toda a reformulação que foi feita. Exatamente a reformulação foi feita porque a inadimplência era alta. E antes, a inadimplência era alta, mas tem um endosso, um avalista, pessoa física. Alguém avalizou e a responsabilidade daquela pessoa. Nós vamos fazer um trabalho com as instituições financeiras de repactação dessas dívidas, de ver como é que nós viabilizamos uma negociação para estimular o pagamento que interessa a pessoa e interessa ao Estado e a todo mundo. Mas era um modelo antigo, um modelo novo ainda é de imprensa de 3,4% naquela amostragem da CGU. Absolutamente residual. Boa tarde, ministro Osama da TV Brasil. Ministro, sobre aquelas possibilidades que existiam antes, alunos que tivessem o FIES para mestrado, doutorado, isso também não tem mais, né? Nesse momento nós não estamos fazendo essa oferta. Há uma demanda nessa direção de mestrado e doutorado, mas estamos priorizando os alunos que vão ter a primeira graduação. Por quê? Porque você pressupõe que o estudante que já terminou, já concluiu a graduação, ele tem melhores condições de poder continuar estudando se o desejar. enquanto que esses estudantes de baixa renda até 2,5 salário mínimo e renda per capita que vão ter a primeira chance na vida de fazer uma graduação é a nossa prioridade. Como nós estamos com uma situação orçamentária com restrições, nós estamos priorizando essa oferta. também tinha aquele caso dos estudantes que concluíram o ensino médio antes de 2010 e que não tinham o Enem no currículo. Eles podiam também fazer matrícula só apresentando acho que o diploma, alguma coisa assim. Essa possibilidade ainda existe ou ela também... Olha, antes do Enem ser um exame reconhecido, estável, avaliado por todos como exitoso, fazia algum sentido você criar algum outro critério de acesso. mas depois de seis anos que o Enem está sendo bem feito sem nenhum tipo de questionamento relevante e uma concorrência desse tamanho que sete milhões de pessoas se inscrevem não faz nenhum sentido ter outra porta de acesso. Para o Sisu, para o ProUni e o Fies a porta é a mesma é republicana é isonômica entra quem estudou e quem foi bem no Enem é igual para todos é o melhor caminho. Essa é a primeira edição que esses alunos não vão poder participar então, né? Agora só com a nota do Enem mesmo. A mudança de 2015 nós já tínhamos feito uma mudança mas tinha uma transiçãozinha para fazer. Agora é Enem. Enem, Enem. Estude, vá bem no Enem você tem muita chance. São mais de 681.982 bolsas as vagas da universidade pública gratuita o ProUni e agora o Fies de políticas públicas apoiando as pessoas para estudarem. Então, e a porta é o Enem. E ainda vem o SISUTEC e ainda vem o SISU de vagas remanescentes. Então nós teremos ainda mais vagas a serem ofertadas pelo Enem. É o Enem. Duas últimas perguntas. Não tem mais jeitinho. Está certo. Só tem uma porta e é igualitária e isonômica para todos. em relação aos professores estaduais e municipais. Eles podem participar também do Fies como acontecia em edições passadas. e eu queria saber se o senhor tem o montante de quanto vai ser gasto com essa primeira edição do Fies agora em 2016. Eu não tenho... Bom, em 2016 eu não tenho essa informação agora para dar para vocês mas está dentro do nosso orçamento. Isso aí está totalmente garantido as suas ofertas estão mantidas não haverá nenhuma revisão. E teremos uma segunda oferta ainda no segundo semestre. Em relação aos professores nós estamos estudando um programa específico para a formação dos professores que estão exercícios na rede pública. Nós temos um grande desafio de formar professores e nós vamos lançar um programa integrado novo especialmente para eles. mas eles têm o direito de participar evidentemente. Eles podem participar. Podem, podem. Ministro, Daniela da TV Record. Queria saber se há algum perfil do estudante que recorre ao Fies se existe, por exemplo, até alguma prioridade em relação àquele que quer ingressar ou àquele que já está cursando e precisa de uma ajuda financeira para concluir o curso. Só isso. Não, aí é o seguinte vale a nota dele. Está certo? Se ele está ingressando quem tirou a nota de corte é o critério. Quem tem a melhor nota no Enem entra. Para os professores da rede pública vale também a nota do Enem só que eles terão desconto depois no ressarcimento. Eles têm um tratamento diferenciado no reembolso do Fies. Eles têm um bônus. Agora, no resto só não pode estar formado. Porque não tem vaga para todos então nós estamos mudando para quem não se formou. Mas se ele é um estudante foi lá e fez o Enem e teve uma nota melhor que o outro que pela primeira vez vai entrar quem teve a melhor nota. Vale a nota do Enem. Para todos os níveis. Ministro César da Reuters vocês abrem dados por instituição também sobre o Fies? No final? Sim, pode ser. Sim. Bom, vai estar no sistema. Vai estar aberto. Esses dados estão disponíveis. E uma outra pergunta também sobre o Fies. É tudo transparente e aberto. Está em uma plataforma única no sistema. Tá. E vocês pretendem adiar o prazo final das inscrições por conta dessa demora para abrir o sistema? Não necessariamente. Vamos ver como é que evolui. Isso não será problema. Mas nós, os estudantes são rápidos. É um sistema online. Agora está todo mundo correndo. e você vai vendo cada dia mais e com a matéria que vocês vão fazer. Então eles vão correr mais ainda e não vão precisar. Mas nós estamos monitorando. Está certo? Não vamos nos antecipar. A princípio está mantido o calendário. Nós dissemos que abriríamos hoje. Estamos abrindo hoje. E tem o prazo até sexta-feira. Tá? E não trabalhem com a possibilidade de postergação para depois não ter reclamação. Dá tempo tranquilo para todo mundo se inscrever. Não teve problema nos Fies, nem no Cisuna e no ProUni. Não tem por que ter no Fies. Fora que o pessoal que já fez o Cisuna e o ProUni já tem pós-doutorado em inscrição. Já sabe tudo. O sistema é o mesmo. Então é se inscrever e se inscrever e tentar a bolsa. Ministro, Gabriel, aqui do G1, aqui no final. Tudo bom? Então, nesse primeiro semestre vão ser ofertadas 250 mil vagas no Fies. No ano passado foram 252 mil vagas. Houve uma redução na opinião do senhor? E a segunda pergunta é que sim. A Justiça Federal soltou uma liminar entendendo que a Universidade Federal Fluminense não poderia garantir o bônus por CEP, que é quando o candidato fica próximo à universidade. Ele tinha um bônus quanto mais próximo à instituição em que ele queria estudar. A gente questionou o MEC e o MEC disse na época que as universidades eram autônomas. Mas agora a Universidade Federal Fluminense soltou uma nota dizendo que vai guardar as orientações do MEC. Quais vão ser as orientações do MEC? Obrigado. Olha, primeiro decisão primeiro a decisão da universidade. Elas têm autonomia universitária para estabelecer políticos. Além disso, decisão da justiça se cumpre. Você pode recorrer, mas elas são cumpridas. Existem várias experiências aqui mesmo. O NB, vocês conhecem o PAR. Quem tem filho jovem sabe como é que funciona. Talvez alguns até tenham utilizado. existem políticas de estímulo de algum nível de bônus para os estudantes da região em que o campus ou a universidade está instalada. Nós hoje temos uma política de cotas. A nossa grande prioridade são os estudantes na escola pública. Isso está sendo totalmente respeitado. 52% das bolsas das vagas ofertadas no SISU foram por cotas. Eu mostrei para vocês a nota de cota e não cotista. A diferença é muito pequena. Então, esse é o sistema predominante. O caso específico, vamos aguardar a decisão da justiça se houver recurso. A princípio, a universidade vai ter que acatar integralmente. A segunda pergunta, o padrão é o mesmo em relação ao número de bolsas. Nós estamos no mesmo padrão. E como nós temos ainda o segundo semestre, nós vamos trabalhar para 2016 ter mais bolsa que o primeiro. Mas o padrão é o mesmo. 250 mil vagas. Ministro, boa tarde. É Denise da Rádio CBN. Eu queria entender, eu queria que o senhor detalhasse um pouco essa questão do desconto de 5%, que para mim não ficou claro. Esse desconto, ele já foi concedido em outras edições? É uma obrigação da instituição conceder esse desconto para quem aderir ao FIES? E se isso pode ser reavaliado nas próximas edições? Ou se esse desconto deve permanecer aí nos próximos editais? Olha, a instituição é obrigada a dar um desconto de 5% na mensalidade do aluno, naquilo que vai ser contabilizado como prestação devida pelo estudante. Como nós estamos contratando um pacote de 250 mil vagas, nós queremos desconto. E o desconto não é para o MEC, o desconto é para o estudante que vai pagar isso lá na frente. Então, é muito justo que isso seja feito. A instituição que quiser participar dá o desconto. Quem não quer dar desconto não participa. Mas parece que a maioria aceitou o desconto e estão colaborando. Tem sido muito bom. Não houve questionamento disso. Eu acho que nenhuma instituição deixou de participar do programa porque dá um desconto de 5%. Porque ela está pegando estudante de baixa renda, quer dizer, nós estamos fazendo um esforço grande, mas ela também pode fazer uma contribuição. Quero agradecer aqui a parceria e o acolhimento que essa proposta teve por parte das mantenedoras. E esse desconto ele permanece? Permanece. Todas as mensalidades devidas, ele tem que dar um desconto de 5%. Durante todo o contrato do FIES. É um contrato. É a primeira vez... Não, o ano passado já teve e agora nós estamos consolidando essa experiência. É um desconto a mais. quem me perguntou sobre a taxa de juros que é subsidiada é um desconto a mais que ele recebe no valor da mensalidade, 5%. Ministro, Ossama da TV Brasil de novo. É só sobre os... É Osama, Ossama. O nome árabe é Ossama, mas o meu está escrito Ossama em português. Ah, com U? É O-U-S-S-A-M-A. Ah, tá. Ossama. Mas é bom, foi um diferencial que o cartório seguramente deve ter errado lá. Não, na verdade é porque está escrito em francês, né? O-U-S-S-A-M-A. O do terrorista é escrito em inglês Ossama, né? Você deve ter explicado isso a vida inteira, né? Depois de 2 minutos... Pior que você, só o Obama, né? Você fala assim, não, o meu é parecido com o Obama. É, não, mas viram ligando falando Obama, tá aí? Não, não é Obama. Mas é o que eu dizia antes de 2001, ninguém entendia o meu nome. Agora ninguém acredita nele. Mas tudo bem. Ministro, só sobre os aditamentos. Ano passado, os prazos foram sendo modificados para os aditamentos por conta de problema no sistema, tal. Existe algum... Existem aditamentos ainda pendentes de 2015 para 2016? É absolutamente residual, não tem nenhuma interferência no sistema. Ministro, boa tarde, Hugo da Band News, tudo bem? Falando em inscrições, a gente estava relembrando aqui a época do SISU em que muitas pessoas relataram dificuldades para poder fazer a inscrição naquele período por instabilidade no site. Como é que o governo avalia essa instabilidade na página? Eu já respondi isso, é o seguinte, quando 2 milhões e 700 mil pessoas se inscrevem e o prazo são de 5 dias, nós não tivemos nenhum problema importante em termos de instabilidade. O que acontece, às vezes, por exemplo, quando a gente lança a nota de corte, a pressão é brutal sobre o sistema. Então, alguém pode ter tido alguma dificuldade em entrar naquele momento, mas logo em seguida entra. Esse, acho que foi o momento mais delicado do sistema. Fora isso, nós tínhamos uma média de acho que 100 mil acessos por hora e o sistema funcionou muito bem. Como eu disse, ninguém vai deixar de se inscrever por acesso. E o segundo problema que às vezes acha que é do portal e é do acesso ao portal, é a banda larga. Muita gente acha que está numa banda larga e está numa banda lerda. E o problema não é o portal, é a banda. o celular o tempo inteiro. Quem acessa, por exemplo, a página do G1, você é do G1, né? A da Band News? Então, se acessar a página da Band News lá, o portal da Band News, às vezes você vê que você não consegue, cai, demora para entrar, porque você está num celular, por exemplo, você está numa hora que está com aqueles quatro pontinhos, 4G, você entra fácil. Aí você anda 100 metros, você cai para 3G e vai para 2. Você passa numa zona de sombra, cai o sistema. Infelizmente, nós temos um problema. e muita gente debita isso ao MEC. Não é. O portal funcionou de forma totalmente satisfatória. Eu disse, nós temos histórico, nós temos bastante experiência em relação a isso, suportamos ataques de hackers, temos backup em todo o sistema, temos proteção, e não houve. Ninguém reclamou para vocês que não conseguiu se inscrever. Pode ser que alguns comecem a reclamar que não conseguiram passar. Mas inscrição não teve problema. 2 milhões e 700. E o ProUni, de novo, teve mais inscritos que o ano passado. 1 milhão e 600 mil inscritos no ProUni. É uma coisa espetacular. E agora o FIES, na nossa expectativa, vai ser a mesma coisa. Nós estamos muito atentos a isso, o pessoal é muito competente, profissional, bem assessorado. Qualquer problema, a gente imediatamente informa com transparência e toma as providências necessárias. Mas não tivemos nenhum problema importante. Então, veja o seguinte, eu falei, nós abrimos 17 horas. Abrimos as 17 horas, já tem 6 mil inscritos. Vocês estão falando aqui, o povo está lá escrevendo. Vai falando que vai aumentar. Ministro, Estadão de novo. Eu queria saber, a gente veio numa coletiva, acho que ainda no ano passado, em relação ao Sisu das vagas remanescentes. Isso ainda está de pé? Tem a intenção de... Está de pé, muito de pé. Nós voltaremos ao SisuTec e voltaremos ao Sisu de vagas remanescentes com vocês aqui. Tem mais duas ofertas. Isso vai ser logo após esse processo? Vai ser logo após. Como eu disse para vocês, nós só entraremos nessa agenda quando concluímos o FIES. Porque o sistema é muito sobrecarregado, o pessoal trabalha 24 horas por dia para dar conta. e nós não temos como fazer enquanto não concluir o FIES. Ok. E a segunda questão, ministro, é se... Só explicar uma coisa também. Não prejudica o estudante, porque como ele já é um estudante que está cursando, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, ele vai poder entrar. E a análise que a universidade tem que fazer, ela vai ter que analisar o currículo, desempenho, etc. Então, nós podemos fazer um pouco mais à frente para começar as inscrições no segundo semestre. Como a estrutura curricular é semestral, não há maiores prejuízos. Para colocar no ar já para o segundo semestre? Para colocar ainda no primeiro semestre para ter validade de inscrição a partir do segundo semestre. Ok, ministro. E a segunda questão... Porque não vai ser automático, não vai ser só a nota, né? A instituição vai ter que olhar o histórico escolar, quais os créditos que ele já cursou, se aquela estrutura curricular é adequada que ele está indo, quais os cursos, quais os créditos que a instituição vai reconhecer. Então, vai ter um trabalho aí das estruturas, dos departamentos, das universidades, dos cursos, das universidades federais bastante intenso para poder absorver todo esse pessoal do segundo, terceiro, quarto ano. E o estudante também, ele vai ver se compensa a ida dele dependendo do parecer que ele receber. Espero que sejam bons cursos, que sejam revalidados todos os créditos, que sejam compatíveis as estruturas, mas é muito... uma diversidade muito grande na oferta. Ministro, a segunda questão é se o senhor sabe se já há alguma repercussão daquela questão dos textos da redação sobre violência contra a mulher e tal, que iam ser publicadas aquelas orientações no site do MEC para as mulheres que quisessem denunciar. O senhor já sabe se teve algum efeito essa medida? Olha, isso está com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Secretaria Nacional de Mulheres que estão acompanhando. Como todos os casos estão sob sigilo, a gente nunca trata dessa informação. O que eu posso ver para você é se teve um aumento na demanda do serviço e tal, eu vejo e a Luísa depois te passa. Está bom, gente? Fala, Renato. Só mais uma coisa, ministro. Aquela tabela que o senhor apresentou das notas de corte das licenciaturas são as maiores notas de corte, não é? Isso. Está. Tem algum... Na plataforma dá para a gente ver todas ou existe uma média por curso? Nota de corte média de matemática, de português? Não, não é? É por inscrição. Obrigada. Eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente pode fazer isso depois que terminar o FIES. Nós estamos agora com o nosso sistema, o nosso pessoal todo trabalhando, porque vai ter que preparar todas as notas de corte em dois dias, eles estão totalmente focados. Assim que terminar, a gente faz cruzamento se vocês quiserem. Ministro, só em relação... Isso aí é homenagem ao Flamengo, que derrotou o Corinthians, lá, não? Você atrapa a camiseta, não? Pura coincidência hoje. Só em relação a essa última informação que o senhor soltou, são 6 mil inscritos nas partidas das sete horas, no FIES ou no FIES, né? Em dez minutos, tivemos 6 mil inscritos. Ok, muito obrigado. É o seguinte, para os estudantes que já estão no FIES, o aditamento vai se iniciar em 8 de fevereiro. Ele tem que aditar o contrato, 8 de fevereiro. todos terão o seu aditamento garantido. Todos terão o aditamento garantido, começa dia 8 de fevereiro. Eles vão poder todo fazer com bastante tranquilidade a renovação. Não precisa ficar ninguém preocupado. Qualquer dificuldade, acesse o MEC. Tem que vibrou lá atrás. Olha o outro lá. Tem bolsa, né? Vibrou lá. Ainda bem que... Está vendo como é que é? Vocês deviam ter feito essa pergunta e ninguém fez. Está vendo? Não cuida do cinegrafista de vocês. E vocês deviam ter pedido para fazer também a pergunta. Eu vou fazer na próxima coletiva também e os cinegrafistas podem fazer perguntas. O pessoal entende mais dessa matéria que vocês. A turma que rala é que sabe o que é ProUni e FIES. Está bom? Bom curso para o celular. Quero ver daqui a uns anos você sentar daqui fazendo perguntas. Está bom, gente? Abraço, então. Obrigado. 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 Essa foi a entrevista coletiva concedida ao vivo pelo ministro da Educação Aloysio Mercadante. O primeiro-ministro fez um balanço do ProUni, o programa Universidade para Todos. No total, o programa teve 1.599.808 inscritos nesta edição. 1.069 instituições de ensino ofereceram 203.602 bolsas. Os estados com o maior número de inscrições foram São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro e as engenharias foram os cursos mais procurados. O ministro também falou sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, cujo prazo de inscrição para o processo seletivo começou hoje e segue até sexta-feira. 1.337 instituições oferecem pouco mais de 250 mil vagas em todo o país. Podem participar estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desde 2010 e obtido o médio igual ou superior a 450 pontos, além de nota superior a zero na prova de redação. O candidato poderá se inscrever em um único curso e turno dentre aqueles com vagas ofertadas. Para conseguir o FIES, é preciso ter renda familiar bruta per capita de até dois salários mínimos e meio. O resultado da pré-seleção na chamada única e a lista de espera serão divulgados em 1º de fevereiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue da NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.